Chegando ao mercado nacional com novos acabamentos, cores e equipamentos, o Volkswagen Taos 2023 é um SUV médio importado da Argentina com preço inicial de R$ 180.190. O Taos 2023 agora oferece ar-condicionado Climatronic Touch da versão de entrada junto com uma porta USB tipo C extra para os passageiros do banco traseiro. Entre as novidades, o Taos 2023 ganha volante com nova configuração de comandos para central multimídia e painel, além de novas aletas para o câmbio. Quanto à segurança, adiciona assistentes de manutenção de faixa e estacionamento, sendo o primeiro Lani Assist, que monitora a faixa em que o veículo está e corrige automaticamente o volante caso o motorista se distraia e comece a invadir outra faixa. Já o Parque Assist, permite o estacionamento automático em vagas paralelas e laterais, sistema pelo qual a Volkswagen é bastante conhecida. Em visão, kit bitone disponível para a versão mais cara. A versão mais barata do modelo, está custando R$ 180.190,00, e a mais cara custando R$ 209.190,00. E você, compraria o novo carro da Volkswagen? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações para mais vídeos de notícias.